E aí gente, meu nome é Natasha Grecov, esse aqui é o meu canal. Gente, hoje eu não tô em Sorocaba, hoje eu tô em Joinville, em Santa Catarina, pra poder participar do maior festival de dança do mundo, que acontece aqui em Joinville, né, o festival de dança de Joinville. E gente, já é o sétimo ano que eu venho pra cá seguido, então hoje eu conheço bastante coisinha que eu quero mostrar pra vocês. E hoje à noite tem a mostra competitiva de danças populares, que são, tipo, danças meio que culturais, assim, sabe? Tipo, é dança irlandesa, danças folclóricas, assim, sabe? Tem dança italiana, dança indiana, todo esse tipo de dança. E junto com a Sheila's Ballet, né, que é a academia que eu frequento, vocês já sabem, a gente vai competir com dança irlandesa, nessa categoria de danças populares. E nós somos do conjunto júnior, né, gente, porque eu ainda tenho idade de júnior. Enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar a feira da sapatilha, que é enorme, é, tipo, um lugar pra você ficar louca de tanta coisa legal que tem pra comprar. Também vou mostrar pra vocês a nossa rotina de ensaio, porque a gente acabou de acordar, são 9 horas da manhã, e a gente tá indo lá tomar café da manhã, né, agora no hotel, e depois a gente vai lá pro centro eventos, que é onde tudo acontece, e vai ensaiar a dança antes da gente competir. Enfim, gente, é isso e vamos lá! Gente, chegamos aqui no centro eventos, estamos na feira da sapatilha, como vocês estão vendo, tem muita coisa legal por aqui, e daqui a pouco a gente vai pro ensaio. É isso! Gente, tava andando na feira e encontrei as meninas! Gente, agora sim estamos indo pro ensaio, já demos um passeio, tipo, na feirinha, não compramos nada. Tô nervosa! Também tô muito nervosa. Estamos todas nervosas. E bom, depois do ensaio a gente vai... Pós-ensaio nós vamos, acho que almoçada, a gente já vai voltar pro hotel pra poder se arrumar, tudo certinho, mas eu vou mostrar pra vocês que a gente precisa se aquecer, porque aqui é meio friozinho, aí a gente vai marcar o palco, fazer toda aquela história, e é isso! Gente, essa sala de aquecimento, ela é meio que ligada ao palco. Ali, ó, lá atrás, é onde fica o palco realmente, e pra lá é a plateia. Então, tipo, a gente tem que fazer muito silêncio, não pode ficar batendo o pé, principalmente começar pateado, pra não ficar fazendo som pra quem tá ensaído. Pessoal, acabamos de sair do ensaio, vocês viram que eu coloquei um trecho pra vocês, né? Enfim, já são duas horas da tarde, a gente precisa estar aqui às seis horas, então nós vamos comer, ficar um pouco pela feira, e depois já começar a se arrumar. Oi, gente, estamos aqui, ó. Ana, para, que tá gravando de novo. No canal da Ana. Tudo bom. Olha a galera toda se arrumando. Beijo. Uau, perfeita, adugatíssima, assim. Aves. Gente, agora a gente já tá pronta, assim, pavão, que nem um pássaro, uma caixinha maravilhosa. Enfim, agora a gente vai subir lá pro camarim, vai se trocar e a gente já vai dançar, então eu vou me despedir de vocês aqui, e eu vou colocar um trechinho da dança pra vocês poderem ver, e é isso, vamos lá arrasar. e depois mostro o resultado. Vamos. No palco, Sheila's Ballet. Tchau, 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 tchau Aplausos 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 Gente, acabamos de dançar, vocês viram aí? Gostamos muito, agora a gente vai torcer a pressão. Sim, vamos esperar o resultado lá na rampa. Missas Populares Conjunto Júnior. Em terceiro lugar. Movimento Artístico Patrícia Garchal, de Santa Catarina. Vou filmar do mesmo, não vou filmar vocês. Em segundo lugar. Programa Dançando na Escola, a Escola Municipal Governador Pedro Ivo Campos, de Santa Catarina. E o grupo, que vai voltar para a grande noite dos campeões, em primeiro lugar. Cheio da cidade, desculpa, desculpa. Cheio da cidade, desculpa. Cheio da cidade, levanta a mão e grita. Cheio da cidade, de piedade, só acaba pro que der e vier. Cheio da cidade, vamos dançar sapatia como é que é. Cinco, seis, sete, oito. Vai buscar na viagem, subir no palco pra dançar de verdade. Embaixo, vamos. Embaixo, pé. A academia, tem lá, palé, como é que é. Gente, chegamos aqui no hotel, né? Pra quem não sabe, eu estou dividindo aqui o quarto com a Camila, porque a gente veio sem nossas mães. Estamos aqui só com a nossa professora. Mas enfim, gente, vocês viram, a gente pegou o primeiro lugar. Eu tô muito feliz por isso, sério. Mais um primeiro lugar aqui em Genville. E é isso, eu vou encerrar o vlog por aqui, porque amanhã tem mais. Então esperem o próximo vlog, que tem outro dia de competição. E é isso, vai deixando seu like, se inscreve aí no canal. E é isso, gente. Um beijo.